Eu estava aqui fazendo resenhas de batons, já retirei, porque vocês tem quem conferir aqui no canal. Então, vou fazer resenha o quê? De delineador. Comprei todas as cores? Não, porque a pessoa não tá desbanjando dinheiro. Comprei só uma cor, cor colorida, que eu amo. Então, se essa cor ficar boa, sair bem, ela fazer as coisas que geralmente eu procuro num delineador, que é o quê? Pigmentação, não craquelar, ter também uma boa resistência, faça aplicação e o produto ser, assim, bem diluído, porém homogêneo. Então, se esse daqui passar, eu espero também que as outras passem. Vocês entenderam? Oi, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vou trazer resenha de o delineador da linha Melu, da Ruby Rose, meninas. Que é aquela linha mais fofinha, digamos, que é mais chin, mas que todo mundo tá usando, todo mundo tá se deliciando, porque tem muitos produtos de altíssima qualidade, né? Então, eu fiz uma compra no Shopee, comprei batom, comprei corretivo e na loja, pra me fazer uma compra só na única loja, tinha esse delineador, somente essa cor. Se eu não me engano, tá disponível entre três tonalidades, mas qualquer coisa, eu vou colocando algumas informações aqui pra vocês conferirem, tá? Paguei bem baratinho, também vou deixar aqui na tela pra vocês, porque não trouxe o meu celular. Está lacrado e vamos ver o que faz esse delineador, né? Vamos ver se ele é bom. Porque eu estou numa vibe de delineador colorido. E outra, a gente tá na época de carnaval, quem aí vai se esbaldar aí no samba, aí nos bloquinhos, tem que tá com a maquiagem boa, uma maquiagem que dure, pra vocês não ficarem tão borrocadas, né? O delineador, como eu falei, é esse. Enquanto eu tô falando aqui, tô tentando abrir a embalagem, sem quebrar a unha, porque eu não tô afim de quebrar a unha. Então, ó, abrindo aqui, é uma embalagem rosinha, muito linda. E o delineador, sim, é rosa, como eu já falei pra vocês. Olha, é assim, mostrar bem de pertinho. Deixa eu ver se agita aqui o produto. Muito pouco. Ixi, Maria. Vamos ver como vai sair esse delineador no olho. Olha só, a embalagem é assim, bem lindinha, rosa, escrito Melu. E vamos ao pincel. Ó, bem rosinha mesmo. Eu comprei aqueles delineadores da linha, acho que é Play, meninas. Ia fazer até resenha pra vocês, porém, eu não gostei. Ficou péssimo, craquelou. E desisti de trazer resenha pra vocês, porque não dá pra trazer resenha com um produto ruim, né, meninas? Ó, me parece que é homogêneo. O pincel é fácil, a aplicação... Hum, vamos ver, hein? Se secar, né? Como vocês sabem, eu sou a louca do delineador. E o que eu percebo das marcas de delineadores? Delineador colorido são poucas marcas que conseguem fazer que dure, que não craquele, que não fica esfarelando, porque a maioria dos delineadores coloridos esfarela, não pigmenta. Eu acho que a composição são diferentes e acaba tendo esse pequeno probleminha. Tem uma marca de delineador, que é da Mariana Saad, tem duas cores que eu utilizo bastante. Aquele delineador, meninas, acho que é o único que realmente me satisfez, na cor azul e na cor verde. Eu quero comprar o lilás e eu quero comprar o roxo. Na verdade, eu quero comprar o roxo e quero comprar o rosa pra ver se continua a mesma vibe, porque essas duas cores, ó, foram excelentes na minha opinião. Então, ó, tá aqui secando e pelo que eu tô vendo, parece que a composição... Ó, ui! Ó, agora que eu abri, parece que soltou a bolinha aqui dentro. A bolinha, meninas, justamente é pra deixar homogêneo o líquido aqui dentro. Então, ó, já sacudi, sacudi, sacudi e vamos ver se ele é pigmentado, né? Na pálpebra. Tem um pelinho saindo aqui, tô retirando. Vamos dar o zoom. Tchau, tchau, tchau. Bom, abaixei mais a luz pra vocês verem que de longe, pela câmera, não dá pra ver. Mas, pessoalmente, ele fica assim bem nítido, porém, ele é daqueles delineadores que continua na mesma vibe. Eu acredito que os delineadores coloridos são a base de água, por isso que não fica assim tão pigmentado já na primeira. E os delineadores pretos já são a base de óleo, digamos assim, né? Porque ele desliza igualmente a maioria dos delineadores coloridos que eu já testei. Você passa a primeira camada, fica falhado. Você vem, tem que esperar secar a primeira camada, porque não vai construir a camada, não vai cobrir aquele buraquinho se você não deixar secar. Que é o caso que eu tô tentando fazer agora. Vou deixar mais pigmentado, tá? Vocês viram que depois de três camadas, eu consegui deixar o delineador uniforme. E vamos ver se ele tem alguma resistência, pelo menos, à fricção. Ó, vou mostrar aqui, caso a gente coce o olho. Ó, tá vendo? Ele sai super fácil. Por isso que eu falo pra vocês, eu acredito que os delineadores rosa, verde, azul, são meio que a base de água. Porque, ó, você passa o dedo, some. Esses costumam craquelar, esfarelar. Eu nem vou testar com a água, né? Porque vocês viram que saiu totalmente, só esfregando com o dedo. E olha só, nesse ISO como fica. Ele é um delineador de cor muito linda, meninas. Muito linda mesmo. Não passei máscara de cílios pra vocês poderem ver realmente o resultado. E pros cílios não atrapalharem a pigmentação, tá? Aí vocês me perguntam, Daniele, você compraria esse delineador novamente? Eu compraria, meninas. Sinceramente, eu compraria. Pela cor, porque eu consegui construir a camada. Tá confortável na pálpebra, não tô sentindo aquela coisa esturricando. E somente eu vou usar no dia que eu ver que não vou tomar chuva, que eu não vou suar tanto. Pra ficar essa coisa linda aqui, maravilhosa. Porque deu pra construir sim camadas. E é uma coisa, é uma escassez de delineador colorido bom. Então esse daqui deu um bom resultado. É aquela coisa. Eu gostei, mas eu não amei. Olha, bem de pertinho pra vocês conferirem do que eu tô dizendo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários qual delineador colorido que vocês têm. E esse é o maravilhoso que eu vou amar saber e quem sabe comprar. Então não esqueçam de inscrever no canal. Dá também um gostei agora. Curtam esse vídeo também pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo com suas amigas. E também ative o sininho de notificação. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!